A Insider, como vocês já sabem, está sempre lançando uma novidade ou outra. E dessa vez são os kits, uma forma de você boletar os seus produtos favoritos com desconto extra. Por exemplo, temos o kit Starter Pack 1, com duas Tech T-Shirt, igual a U como essa aqui, que eu uso literalmente para tudo, são sete cores do PP ao XXGG, uma cueca Comfort, que é essa minha cueca aqui do dia a dia também, são seis cores disponíveis e os mesmos tamanhos, e um par de meias Spectrum, que vai do 34 ao 44. Para ser sincero, as meias ainda não testei, não chegaram para mim, não sei se é bom como o resto. Mas é tudo da mesma tecnologia da Insider, não amassa, não desbota, é anti-odor, tem ação antibacteriana, molda o corpo, não tem como dar errado. O barato é que comprando o kit você tem 9% de desconto em relação a uma compra dos itens separados. E usando o código promocional sexto round tudo junto, você recebe 12% de desconto em cima desses nove, então é uma baita oportunidade para pagar mais barato. Para cair no site da Insider, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Não se enganem, Slamah Rachev não é exatamente hoje o mesmo lutador que era em outubro de 2022, quando enfrentou Charles do Bronx pela primeira vez. Porque antes, por mais que o russo fosse dominante e tivesse enfileirado 10 cabeças, seus adversários mais notórios até ali foram Bobby Green e Dan Hooker. Lembro bem que antes da luta contra o Charles havia essa suspeita, que o salto de qualidade desses adversários para o brasileiro era grande demais, e por isso o Rachev se complicaria. O Charles já tinha dividido o octógono com Dustin Poirier, Justin Gates, Michael Chandler, Max Holloway, Frank Edgar, um verdadeiro pelotão de fuzilamento. Então as ameaças e provocações do Slam na época soavam meio vazias, tipo o vendedor de susto, porque os currículos não eram compatíveis. Lembrou o Michael Bisping, em 2009, dizendo que Vanderlei Silva tinha medo de enfrentá-lo. A resposta do cachorro louco foi imemorável, abre aspas. Cara, eu lutei duas vezes com o Krokop, lutei com o Mark Hunt, três vezes com o Quinton Jackson, duas vezes com o Dan Henderson, o Chuck Liddell, eu vou ter medo do Michael Bisping? Parem as piadas. Só que agora a situação é bem diferente. O Slam atropelou o Charles no UFC 280, e depois passou perrengue, beleza, mas também bateu o número um peso por peso do UFC fora de casa. Charles e Volkanovski somados vinham de 33 vitórias consecutivas, e pararam no cara. E como foi lá e provou, o Slam agora tem autoridade pra falar, porque nada nesse mundo te confere mais confiança do que resultado. E o que tá sendo dito agora é duro e carrega mais peso. Abram aspas pra entrevista à ESPN. Na última luta, recebi zero danos. Não senti poder vindo do Charles. Espero que ele tenha mudado algo, pra mostrarmos uma luta boa. E finalizou com a mesma frase que disse antes da primeira luta, abre aspas. Vou quebrá-lo. Quando o Charles sente poder e pressão, ele desiste. Sempre. O que me preocupa é que o Slam, assim como todos nós, espera uma mudança substancial daquele Charles do UFC 280 pra esse do UFC 294. Só que aí tem o lance da expectativa, porque a mudança, de repente, como imaginamos, pode não vir, segundo o próprio Charles. Claro, ele não tá indo lá pra ser cordeiro sacrificial, pra ter a mesma performance. Talvez esteja mais focado, menos lesionado, sem os mesmos problemas pessoais, etc, etc. Só que como a primeira luta não foi competitiva, a gente teme que só esses ajustes não resolvam. Esperamos mudanças estratégicas, técnicas, físicas, algum elemento novo que surpreenda, por que não? E esse é o problema. Como convencer alguém que saiu do nada e teve tanto sucesso, conquistou o mundo, que as coisas não devem ser feitas exatamente do seu jeito? Como convencer um dos lutadores mais bem-sucedidos da história, é que sim, pode se mexer um pouquinho no time que tá ganhando. Vamos analisar aqui algumas bandeiras vermelhas. Em primeiro lugar, o Charles se nega a reassistir a primeira luta. Não quer analisar, viu onde errou. Então, isso foi naturalmente delegado, terceirizado a sua equipe. Que eles vejam, revejam e busquem soluções. Eles. Beleza, foi um trauma, e o cara não quer ficar voltando àquele lugar, repetindo a sensação ruim de perder o cinturão. E, se não consegue lidar bem com o que aconteceu, de fato, ficar ali cutucando a ferida pode não ser a melhor ideia. Aí vem o lance da adaptação que já falei aqui no canal. Ele não quer ficar longe de casa e vai de São Paulo pro deserto de Abu Dhabi oito dias antes da luta. Muito pouco tempo pra se adaptar ao clima árido, ao calor, à umidade, ao fuso horário, tudo isso. Mas, de novo, às vezes é melhor estar mais ou menos adaptado ao ambiente do que estar deprimido, irritado, desfocado. Eu não faço essas relativizações aqui pro Charles não ficar chateado. É porque, de fato, não existe receita de bolo. O ser humano é diferente, complexo, e cada um exige uma solução personalizada. Nada disso soa perfeito, mas perfeito não existe. É sempre uma questão do que é menos pior. Do que adianta reassistir a luta 50 vezes e entrar um pouco mais temeroso? Ou chegar 50 dias antes, morrendo de saudade, só conseguindo pensar na filha que tá no Brasil, por exemplo? Por fim, Charles também avisou que não haverá qualquer mudança no plano de jogo. Vai marchar pra cima, agressivo, tentando botar golpe duro. Isso, claro, facilita e muito a vida do campeão, que já estudou seu padrão de movimento, melhores golpes, escolha de golpes, linguagem corporal, etc, etc. Quando você sabe exatamente onde vai ser atacado, é só uma questão de fortalecer aquela região e ter atenção. Abre aspas pro Jelan de novo. O plano dele é sempre o mesmo pra todo mundo, não tem segredo nenhum. Se eu seguir o mesmo plano, posso vencer fácil de novo. Essa questão preocupa mais o ex-campeão e agora comentarista Michael Bisping do que as outras. Abre aspas. Charles precisa ter um novo plano. Ele não pode apenas ir pra frente num surto de agressão. Não dá. Vira cara ou coroa. Ele precisa circular, estar leve, ser estratégico. Simples assim. Evitar o clinch, evitar coisas malucas como joelhada voadora fora de alcance. Pessoal, sei que todo mundo quer o melhor pro Charles, mas não tem muito jeito. Cabeça dura ou não, dizendo que o público quer ouvir ou não, Charles vai ser uma versão muito próxima do que a gente já viu até aqui. E aí das duas, uma. Pode ser uma questão do jogo simplesmente não casar com o slam, nem revendo a luta 50 vezes, nem ficando 50 dias no deserto, nem adicionando karatê no seu jogo resolveria. Ou pode ser que Charles esteja certo. Só uma mudança no estado de espírito resolve, e ele vai lá e nocauteia ou finaliza o slam no primeiro round, como fez com o Benio Dariush. No final das contas, como dizia Frank Sinatra, Charles Oliveira vai fazer do seu jeito, quer você goste ou não. E é por isso que ele é tão popular e empolgante, por causa desse flerte constante com o caos. Nenhuma rodada é tranquila, nem as que são. Você tava tranquilo antes da luta contra o Benio Dariush? É sempre emocionante, porque muitas vezes o cara tá dirigindo na contramão do que todo mundo acha. E ele chegou aqui assim. A questão é se é possível ir ainda mais longe desse jeito, ou se essa situação específica exige uma mudança maior, porque resultado passado não é garantia de resultado futuro. A gente vai descobrir isso tudo em 15 dias. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa confiança extrema do slam, baseado num Charles que garante que vai ser o mesmo de sempre? Vocês acham que essa soma aqui vai dar positiva pro brasileiro, ou tá com uma cara que vai dar positiva pro russo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o seu like, que é uma forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round. E não perde o vídeo de ontem, que foi sobre o plano B de Dana White para Israel Adesanya. O que o presidente do UFC deveria fazer pra valorizar o peso médio e o próprio Adesanya, e não é revanche imediata com o Strickland. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.